Te vejo errando Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos mande notícia Você acha que eu sou louco, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você tá sempre indo e vindo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé, de queixo erguido Depois você me vê vermelho e acha graça Mas eu não ficaria bem na tua estante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Cansei de chorar feridas que não se fecham Não, não seguram, não E essa abstinência uma hora vai passar